Olá, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é João Reixo, sou ator e quero aproveitar para agradecer o convite da Fantástico a participar neste desafio e ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade para agradecer em nome do Teatro da Cidade a nomeação para os Prémios Fantástico na categoria de revelação. Estamos muito contentes e agradecemos muito. Vou ser muito rápido nas minhas escolhas de livros. Eu gosto particularmente do Senhor Ibrahim e das Flores do Alcorão de Henrique Emanuel Schmitt. Os filmes, eu tenho um especial carinho pelo Hunger do Steve McQueen com o Michael Fassbender e o álbum, para mim, incontornável o A Festa na Moradia do B Fachada. São estas as minhas escolhas. Muito obrigado e boa tarde.